...domingo. Ô, moço. Que foi? Que foi? Oi? Tá pisando de cimento. Aonde? Eu tô na calçada aqui, tá bom. Eu tô indo direção à marginal ali. Obrigado. Mas fala uma coisa, eu tô no caminho certo, eu tenho que ir pra lá mesmo ou eu tenho que voltar aqui? Oi? Pra onde? Eu tô indo na calçada. Pra ser reto. Eu posso ir aqui direto, eu vou ser na marginal, né? Obrigado. Que barbaridade. São tudo louco, meu. Caraca, mano. Fiquei de novo, mano. Que que foi que eu fiz errado? Você tá aqui na calçada, mano. Como? Quanto que eu vou? Ficou. Caramba, meu. Que isso? Que isso? Moço, sabia que... Que que tem aqui, moço? A calçada que eu tô fazendo. Eu quero achar essa rua, caramba, meu. Eu vou pra lá, o cara manda pra cá. Que cara de pau. É que eu tô perdido, meu. Como é que pode deixar eu perdido assim, pô? É pra lá ou pra cá? Entra lá, pô. Vai pra lá, vai pra lá. Mas eu vou pra lá, pro senhor manda eu voltar. Deixa eu ir lá. Me fala que é pra cá, seu trouxa. Lá vai ele, lá vai ele. Maluco de novo. Oh, maluco! É um cara de pau. Caramba, meu. Tô aqui... Trabalhando, você vem pisando aí, você não tá vendo, não? E eu vi. Caramba, passa por ali, ó. Vai. É, desculpa. Isso aí não é hora de ficar trabalhando aí, não, bi. Tem hora pra trabalhar agora, né? Ah, se lascaba. Folgado, ó. Olha como é folgado. Sabe se tem boteco pra cá? Ô, você de novo. Sera aí, vai. Não, você sabe se tem boteco? Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Trabalhando aqui, ó. De boa, no meu lugar. E você ficar passando aqui? Olha o tamanho do espaço pra você passar. E também... Eu não vou nem... Eu não vou discutir, não. Ah, você de novo... Você tem 50 centavos. 50 centavos? Deixa eu trabalhar em paz. Ih, barulho. Só pra me interar pro gorote. Sai daí, sai, sai. Eu não vou fazer mais nada aqui. E eu só saio daqui a hora que você me fala um quê em boteco. Eu tô pra você fazer meio... Lá vai. Mais uma vez. Você tá bem? Tô sim. É que aqui é cheio de milagros. Entendeu. Olha, eu vou... Tem um negócio aqui e eu vou botar tudo lá, viu? Tá bom. Eu vou passar aqui. E você vai... O que eu faço agora? Me fala aí. Pegadinha é de estar nesse domingo e não te peguei na TV. Vamo aí, galera. Vamo aí, nesse domingo. Tô trabalhando aqui, ó. Você não tá vendo a sua situação, não, cara? Pera aí, hein. Você tá bem não? Aí não, cara. Aí não. O que foi? O que tem aqui? O cimento aí, a massa. Tô trabalhando, cara. Oi? Ele não enxerga, não, bicho. O que é que tem? Coma massa, assim. Coma massa. Nossa senhora, cara. Ajuda ele aí, ó. Pera aí. Como é que você pode ajudar alguém nessa situação? Cachaceiro. Eu não tomei remédio. Eu tenho labirintite. Vai, vai, vai. Vambora, vambora. Você tem certeza que é pra lá o caminho que eu vou? Mas o cara tinha falado pra mim que era pra lá. Agora aí, senhora. Você acha aí pra baixo? Eu acho que tem que descer. Isso aqui de novo. Cara, de novo, cara. Como é que você tem isso? Pera aí. O que tá acontecendo aqui, meu? Meu, sai daí. O que tá acontecendo aqui? Parece que tá meio mole. Agora você é muito ignorantinho, viu? Por causa que você é guinão. Deixa eu pisar nessa vidrama aqui, ó. Olha como é que foi. Caramba, meu. Que isso? Deixa eu entender. Deixa eu entender uma coisa. Pera aí. O que tá acontecendo? Ele tá bêbado. Tá querendo te ajudar. Não, não. Você não tá bêbado, não, cara. Eu perguntei agora há pouco o que você tem. Você foi que tomou o remédio. Tu não é cego, cara. Tu não é cego? Tu não é cego, cara. Não. Não. Tá de posição. Pera aí. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Vamos conversar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa porra também aqui agora. Sensacional essa pegadinha. Muito bom. Muito bom.